Rodada NBA, começando, Guilherme Giovanoni. Hoje a gente tem tanta coisa pra falar, vou falar simplesmente só da conferência que tá difícil, porque conferência que tá fácil, já todo mundo já levou. Ah, esse rodada NBA está maravilhoso mais uma vez. E conferência fácil, né? Já tá tudo definido, mas vamos falar mais dos confrontos. Mas olha, eu quero começar esse rodada com isso aqui, ó. Los Angeles Clippers. Você está de parabéns. Duas palavras, parabéns. Exatamente. Sabe a vaca holandesa que vai lá e, ó, tchac, 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 40 litros de leite, tira, enche o balde, aí vai, pá, aquela bicuda no balde. Pelo amor de Deus, né? É claro, não vamos falar do Dante, que ele é maravilhoso e tal, mas você consegue a façanha de ganhar dois jogos fora de casa, empatar a série, você recuperou a vantagem de quadro, e toma na lomba, nossa senhora. Esse resultado você sabe qual vai ser, né? Esse jogo vai ser, essa série vai ser 4x3 pro Dallas, porque ninguém quer ganhar em casa. Exatamente. Então o Clippers vai jogar agora em Dallas, vai ganhar, vai chegar de novo em Los Angeles e vai perder pro Dallas. Eu sei que é difícil parar o Luka Dante, tá, gente? 42 pontos, 14 assistências e 8 rebotes. E teve aí a ajuda do Tim Hardaway Jr., principalmente no último quarto, o Tim Hardaway Jr., o Dante já tava com 42, faltando 2 minutos, né? E aí nos minutos finais ali, até que eu tô buscando aqui, enquanto eu falo a estatística do Tim Hardaway Jr. no último jogo, no último quarto, ele meteu 7 pontos, uma bola de 3, mas bolas importantíssimas aí. E ele foi o jogador que realmente foi decisivo no final junto com o Dante, é óbvio. E o Dallas começando com o Marjanovic. Que dupla maravilhosa quando começa com o Marjanovic e o Porzingis. Um de 2,25 e outro de 2,20. Vai fazer uma cesta lá dentro, vai. A duplinha dos baixinhos. O Clippers, pra mim, continua sendo incrível e incógnita. O time não foi tão mal assim, se a gente comparar aqui em números. Cinco jogadores fizeram mais de 10 pontos, mas na hora do vamos ver, não tá indo. Eles ganham o jogo quando eles chegam no finalzinho ali, já com uma vantagem boa. Se chega no pau a pau, naquele clutch time, esquece. Não consegue. O Clippers, infelizmente, não vai. Como dizia, eu imagino, craque neto de Los Angeles. Ele olhando os dois times de Los Angeles e falando, não vai dar! Não vai dar! Mas pior que é verdade. É o DPC. O DPC é que vai ter que gritar isso aí pra gente. Porque não tem como. Não tem como. Eu sei, torcedor do Clippers. Se vocês passarem, é o que o time acordou. E aí, Guilherme, quem ganhar dessa série, que aqui no nosso conceito aqui vai passar o Dallas, vai pegar o Tha, que ganhou do Memphis. O óbvio aconteceu. 4x1. O Memphis ainda arrancou uma bela de uma vitória. Incomodou bastante. O Thaddeus, mas não tinha como. O Thaddeus tinha mais time, fez uma temporada excelente. Dona Van Mitchell retornou agora. Só faltava essa cerejinha no bolo. E agora vai esperar aí Dallas e Clippers. E já tá descansando, né? Pra eles, pode ir pro jogo 7. Tá tranquilo. É, eles querem que vá pro jogo 7, né? Porque daí eles ganham aí mais, pelo menos, dois dias, né? Jogo 6 é na sexta-feira do Dallas e Clippers. E jogo 7 no domingo. Caso termine no jogo 6, é possível e provável que já comece a série no domingo. Mas não é garantido, tá? Mas se não, vai começar a série provavelmente só na quarta, se a série for pro jogo 7. Então, você imagina, eles vão ter uma semaninha aí. Tá tranquilo. Tranquilo. Se o pé do Dona Van Mitchell ainda não tava totalmente recuperado, vai ter mais uns diazinhos aí. Apesar de que nos últimos dois ele meteu 30, né? Então, em 30 minutos. Tá bem, tá bem. O único jogo que o Thaddeus perdeu foi quando o Dona Van Mitchell não tava. Eu acho que tem alguma coisa que ele me dizia aí. E eu queria destacar aqui o Memphis. que mandou muito bem, tanto no play-in quanto nos play-offs. E vai ser um time que vai incomodar bastante na temporada que vem. Essa molecada aí que tá vindo vai ser bruta daqui a alguns anos. Vai ser porque a gente espera, é natural uma evolução aí de Jamoran, de Dylan Brooks. O próprio Jonas Valanciunas, que é o jogador mais experiente, tem 28 anos, pô. Sim. Então, assim, é um time muito novo. E se, eventualmente, eles acertarem a contratação de mais uma pecinha, ou numa troca aí, trouxer algum jogador interessante, olha, é que assim, a Conferência Oeste é muito insana, meu. É muito insana. Tipo, se pra você tá muito competitivo, você precisa no mercado aí trazer duas estrelas, fazer um negócio muito louco, né? Esse time do Memphis, na Conferência Oeste, brigava ali com o Atlanta. Quarto, quinto. Falando de coisa insana, eu vim hoje em homenagem a ele. Eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito chateado. Denver contra Portland. A série estava 2x2. Jogo importantíssimo aí pra ver quem tomava a frente. Ficava ali a um pezinho da classificação. E aí é aquele jogo que, assim, eu peguei esse jogo, eu não comecei assistindo esse jogo do início ainda. Eu peguei esse jogo do finalzinho já, do meio pro final do último quarto. E o Damian Lilla, ele já tava um absurdo naquele final já de jogo. E aí ele meteu uma bola de 3 que levou o jogo pra prorrogação. E eu falei, meu Deus do céu, esse cara joga muito. Chegou no overtime, ele meteu mais duas bolas de 3. Tudo torto, tudo errado, bem marcado. E a bola caindo. Levou o jogo pra prorrogação de novo. E aí, na segunda prorrogação, eu falei assim, chuta de onde você quiser, Damian Lilla. Tá caindo. Aí ele errou uma, né? Que foi a hora que o Austin Rivers agradeceu que a bola não caiu. Essa é a cena, essa é a cena do Austin Rivers que traduz o que o Damian Lilla fez no jogo. Exatamente. Você fala, não é possível, porque ele tava bem marcado. Às vezes os caras dobravam a marcação, ele chutava todo torto a bola e mesmo assim a bola caía. Só que aí o Damian Lilla não seguiu os instintos dele. Ele quis ser coletivo, trabalhar com os companheiros. E os companheiros fizeram o quê? Nada. Ninguém acertou uma bola na segunda prorrogação. E aí era um prato cheio pro Denver, que é um grande time. O Jokic também tava deitando nessa partida. E aí foi um prato cheio. E aí é triste por quê? 55 pontos o Damian Lilla. Record de bola de 3. 12 bolas de 3. Ali no Spielberg. Jogou pra caramba. Fez o impossível. E no final das contas, perdeu. Ah, é aquele gostinho de cabra de guarda-chuva na boca, né? Porque você... Cara, imagina só. Você faz 55 pontos em 52 minutos. 12 bolas de 3. Gente, 12 bolas, olha. É muita coisa. Às vezes você faz séries de arremesso e você não mete 12 bolas. Não, e não é pouco, né? E não é um número qualquer. Ele meteu 12 de 17. Denver, tem uma estatística, né? Em séries melhores de setes que estão empatadas, o time que ganha o quinto jogo, em 82% das séries, sai vencedor. Agora, o Denver, o Dallas e o Phoenix estão nessa situação, né? O Jusceli tava empatado, a quinto jogo ganharam e estão aí com a oportunidade de fechar. Porque uma coisa é jogo de 55 pontos em temporada regular. A gente sabe que é um pouco mais tranquilo e tal. Aqui, cara, é tudo estudado. É tudo estratégia. Enquanto os caras estão jogando, você tem três assistentes técnicos já vendo o jogo. Pra ver o que ele tá fazendo. Depois de dois quiques, ele faz o quê? Depois de um quique, ele faz o quê? É assim, é tudo uma piada. Então, faz com que o nível de dificuldade seja ainda mais alto. Mas aí, a gente tem que falar do Yokite. Que ficou uma assistência de um triplo-duplo de 38 pontos. Também tá voando. A gente tem que lembrar que o Denver tá desfalcado, sem o Jamal Murray. Mas também não tá jogando o Will Barton, que é um jogador importante. E é uma série que tá sensacional. Era uma das previsões, que fosse uma das melhores séries dessa série aqui entre Denver e Portland. E aí, Guilherme? Eu quero que você fale, quem vencer esse jogo pega quem? Ah, pega o vencedor de Phoenix e Lakers. E aí, o Kraken Neto aparece de novo. Mesmo com o time completo, se a gente pegar o jogo número 4. Vamos falar. Porque o pessoal, ah, mas sem Anthony Davis. O jogo número 4 entre Phoenix e Lakers, o Phoenix tava jogando muito bem. Mesmo quando o Anthony Davis tava em quadra. Eles estavam neutralizando o Anthony Davis. Depois, é claro, ele sai, moralmente o Lakers se abala naquele jogo. E continua abalado pro jogo, sim. Mesmo com o Lebron James e tal. E aí, Phoenix se aproveita disso. Mas o Phoenix tava jogando muito bem. Ah, isso quer dizer que o Phoenix ia ganhar a série? Não, não sei. Difícil dizer. O time ainda tem Lebron James e Anthony Davis. Se ele não tivesse machucado. Mas o Phoenix sentiu o cheiro de sangue. O tubarão lá que sentiu o cheiro de sangue. Tá vendo que o jogo tava a ganho. Eles continuaram com o pé no acelerador. Pra mandar uma mensagem. Falar, cara, nós estamos aqui prontos. Independente de o que for. E aí, o seu Dennis Schroeder também, né? Podia contribuir um pouquinho com o Lakers aí, né? Alguma coisinha, né? Precisa jogar, né? Podia fazer uns pontinhos aí, né? Seria legal. Nossa Senhora, 0 em 9 nos arremessos de quadra pro Schroeder. Ele que, teoricamente, teria que ser o segundo pontuador do time sem o Anthony Davis, né? E ter uma prestação dessa é realmente muito ruim. O Lebron, dentro dos números dele, né? 24 pontos. Mas mesmo assim, eu acho aqui que nesse jogo 5, que vai ser nessa quinta-feira, o Lebron vai arremessar 30 bolas. Vai. Vai arremessar 30 bolas. O Lebron vai pegar a bola na foto e vai levar sozinho. Ele arremessou 19. É um volume alto? É. Você pega aqui o time do Phoenix, que tava completo. O Booker arremessou 23. Mais do que o Lebron James sem o Anthony Davis. Vai arremessar 30 bolas. Independente de ter 2, 3 em cima dele. Ele vai fazer isso. E se der, deu. A esperança do torcedor do Lakers agora é isso. É Lebron modo Cleveland Cavaliers. É pegar a bola sozinho e correr e tentar resolver o jogo. É só isso que pode acontecer agora. É que assim, tem aquele negócio que a gente não pode duvidar do Lebron, né? Não. Mas se isso acontecer, vai ser a primeira vez aí... Eu não fiz nem essas contas aí. Não sei nem em quantos anos que a gente não vai ter ou o Stephen Curry ou o Lebron numa final. Desde 2010. 2011. Desde 2011. 2011. Sem Lebron ou Curry numa final. É uma loucura mesmo, né? E são realmente os dois principais estrelas dos últimos anos, né? Não tem nem como, né? É maravilhoso o que eles vêm fazendo. Vamos pra parte aí que é mais tranquila, né? Que agora tende a ficar sério o negócio. Porque a primeira fase foi tranquila. Três séries 4x1, uma 4x0, que era do Milwaukee. E aí o Milwaukee tava esperando o vencedor de Brooklyn e Boston. O óbvio aconteceu. Não tinha nem o que discutir. O Boston ainda arrancou uma vitóriazinha ali, no meio ali, que era bem provável. O Boston não ia deixar quieto isso. Mas não tinha como 4x1 pro Brooklyn. E agora, Guilherme, Brooklyn e Milwaukee. Chegou a hora da verdade pro Milwaukee. Essa é a série. E pro Brooklyn também, viu? Porque o Brooklyn, olha, pegou um Boston Celtics que não fez uma grande temporada. Aliás, já teve até movimentação no seu Boston Celtics. O Danny End não é mais o de general manager. O Brad Stevens não é mais o técnico. Porém, o Brad Stevens caiu pra cima. Subiu. Ele foi pro lugar do Danny End e agora o Boston Celtics está procurando técnico. E já começaram com alguns nomes meio polêmicos aí, viu? Ou o Jason Kidd, que na verdade, o Jason Kidd, qualquer técnico que sai, o Jason Kidd é o primeiro candidato. Que é assistente do Lakers. E o outro seria o Lloyd Pierce, que era técnico do Atlanta. Mas depois a gente vai ter mais tempo pra falar disso. Agora, o Brooklyn Nets, ele, claro, dependendo muito das suas estrelas. Mas eu, particularmente, não gostei muito do ataque deles. Por quê? Porque eles ficam muito individualizados. Então, a bola não roda tanto. Você tem aí 80%, 70% dos pontos da equipe vindo dos três jogadores. Ah, é difícil, é fácil ter três jogadores que marquem eles três? Não, não é fácil. Mas a bola rodando pouco e defensivamente não é a melhor defesa do mundo. Você vai pegar uma defesa séria agora. Uma defesa forte, que é a do Milwaukee Bucks. Então, essa seriezinha aí promete. O grande fator pra você tentar parar o Brooklyn Nets aí é a defesa, né? Porque é o que você falou. A defesa deles não é uma defesa boa. Então, se você tiver um ataque eficiente, você pode ficar mais tranquilo. O problema é que eles tomam 120 pontos. Só que eles fazem 140. É. Se você conseguir diminuir esse ataque deles, em teoria, você aí consegue levar o jogo. Vai ser uma série bem interessante. Sou curioso pra ver. Quero ver esse jogo. Eu acho que o Milwaukee tem aí excelentes defensores. Você tem aí o Drew Holiday, o Anthony Tocumbo, o Rookie Lopes protege o Aro. O próprio Chris Middleton vai muito bem. PJ Tucker, que vem do banco. Que vai dar trabalho pra esses caras. E a ideia aqui do Milwaukee, como estratégia, é fazer com que as estrelas arremessem o mais contestado possível. Porque se você faz muita ajuda ali também, fica complicado. Porque daí o Brooklyn, se consegue rodar a bola, os caras em ritmo, eles vão meter muito mais bola. Ah, é essa a solução? É. É fácil? Absolutamente não. Como é que você marca um contra um do Kyrie Irving? Como é que você marca um contra um do James Harden? Kevin Durant? Cara, é muito difícil. É muito difícil. Mas, em contrapartida, o Milwaukee Bucks vai fazer 70 pontos pro jogo dentro do Ah, foi um do Brooklyn. Eles jogaram de maneira muito inteligente contra o Miami, né? O Miami, o teto mais baixo, bola dentro. Ou o Brook Lopes ou o Yannis. O Brook Lopes ou o Yannis. Tinha que fazer ajuda, tinha que fazer alguma coisa defesa. Eles rodavam bem a bola. E por isso que eles varreram o Miami Heat. Vai ser da hora essa série aí. Vai ser da hora. Tô curioso. Vai ser bem legal. E falando de legal, Guilherme, como o Trae Young, ele adorou o Madison Square Garden. Ah, aquilo ali foi um prato cheio pra ele, que começou muito bem, né? Sua primeira vez nos playoffs. Já teve uma estreia já importante, significativa pra carreira dele. Mandou um agradecimento ali, um tchauzinho pra torcida do Madison Square Garden. 4x1. Não esperava 4x1, hein? Esperava que o Knicks ia ser mais chato. E talvez esperava até que o Knicks pudesse passar em cima. Tudo bem que o time da Atlanta era mais bem estruturado. Mas eu achava que ia dar mais trabalho. Eu não achei que ia ser assim, não. Venceu o time que tem mais talento ofensivo, né? Se a gente pegar aqui e comparar os jogadores, eu também achava que o Knicks poderia ganhar. Inclusive, foi o meu palpite. Mas aí, na hora que você começa a ver o time do Atlanta jogar, realmente o Nate McMillan deu um jeito nesse time. Acertou a defesa e o ataque já funcionava muito bem. Mas ele deu as funções mais claras pra cada jogador. E aí, eles passaram por cima mesmo, o Trae Young. Realmente, que série espetacular. Quase 30 pontos pra ele de média. Quase 10 assistências de média por jogo também. E, né, sem falar em todas as provocações. Eu, se esse cara tá no meu time, eu não ia ficar muito contente do que ele tá fazendo, não. Porque ele provoca demais. Vai dando motivação extra pro adversário e tal. Mas pra gente que tá de fora... É demais. É uma pedia que a gente gosta de ver isso. É do ser humano gostar de ver essa provocação. E ele parece que se alimenta disso. É verdade. Ele se alimenta da provocação. Ele gosta, ele foi. Os caras começaram a dar pancada nele. No meio tempo lá, o Nerland Snow foi e deu uma umbrada nele. Deu uma confusão. E ele, mano, se divertindo com isso. É impressionante. É da hora ver isso. Não queria no meu time, mas é da hora. O Atlanta vai pegar o Philadelphia, que também era meio óbvio. 4x1 em cima do Washington. O Washington levou uma partida nessa série. Mas era meio óbvio o Embidão indiscutível também. E agora vai ter um encontro aí também interessante. Philadelphia e Atlanta. Eu ainda acho que o Philadelphia é o grande favorito. Mas o Atlanta não é de se jogar fora, não. E vai depender da condição do Embid. O Embid deu uma lesãozinha no menisco. Saiu naquele jogo que o Philadelphia perdeu pro Washington. E não jogou o último jogo. Aí sim, o Philadelphia já tava mais ajustado. Já sabia que o cara não ia estar. Consegue jogar de maneira melhor. Porém, o Philadelphia sem o Embid na temporada... Mais ou menos... Sabe qual que vai ser a condição dele? Se o Embid não tiver, eu arrisco a dizer que Atlanta é favorito. Se ele tiver, já é diferente. Porque daí a gente já vai ver um Ben Simmons defendendo o Trae Young. Ben Simmons defende jogador de qualquer tamanho, cara. Ele é realmente embaçado passar pelo cara. E vai fazer um bom trabalho. Eu acho que mesmo sem o Embid, ele vai defender o Trae Young. Mas é que daí... O Embid não é uma baita de uma referência no ataque ali, né? Então... Mas vai ser da hora essa série aí. Excelente, Guilherme. Então eu acho que agora só basta você ir deixando os seus comentários. Quem que você acha que passa? Quem que você acha que vai chegar aí? Se você acha que o Lakers vai mudar tudo. Que o Lebron vai pegar essa bola, colocar embaixo do braço e levar pra final. Igual ele fez o Cleveland Cavaliers. Ou se hoje já acaba tudo isso. Pode ser que a hora que sai essa rodada... Duas, três horinhas depois a gente já vai saber quem levou. Na próxima rodada, provavelmente a gente já vem já com o primeiro joguinho já dessas novas séries aí do Last. E vamos ver como é que vai ser. Tá ficando interessante, Guilherme. Tá ficando cada vez mais interessante. Playoffs, né? Eu só vou ficando triste porque vai passando nas rodadas. Eu vou ficando feliz porque vai ficando chegando a parte mais da hora. É triste porque vai diminuir o número de jogos. E aí, poxa vida. E a gente vai perdendo as estrelas, né? A gente vai chegando perto do fim. Eu fico triste porque você vai perdendo as estrelas no meio do caminho desse seu abuso. Agora só na próxima temporada que eu vejo esse cara. Esse foi o rodado NBA, hein? Deixe seus comentários aqui embaixo. Comenta aí pra quem tá sua torcida, quem que você acha que vai passar. Deixa seu like, compartilha pra geral. E é isso. Muito obrigado, Guilherme. Um beijo e até o próximo programa. De nada. É sempre um prazer. Um beijo pra vocês aí também. Tchau.